Volta eu vou lá, o que é lá que eu me sinto bem, vou rimar e ver quem tá rimando também Respeitar, o que eu também gosto de respeito é desse jeito, a união com os pés no peito E se eu tô triste eu vou lá Primeira batalha da noite, TH vs Salvador, Salvador começa, vamos chegar na vibe sincera É a edição 127 da batalha da aldeia porra Vamos abrir daquele jeito, boa noite batalha da aldeia É só os índios mais pesados da tribo que incendia, isso é batalha Isso é batalha Tudo bem, você não sabe organizar rima, por isso que rimando meu truta se desafina Você é o TH, você vai tomar um pau, porque pra te explicar nem seu vulgo é original Por isso, cê sabe que cê sai estraçalhado, pensei que era o TH mesmo, fui decepcionado Meu truta, cê vai perder, cê já percebeu, primeira vez que eu acho um bigodinho mais feio que o meu Aê, vai se fuder trutão, te mostra o frica é bom, com certeza cê não coloca em ação E hoje na batalha, você toma um pau, esse relógio, cê roubou do Faustão ou de uma catedral? Aê, vai se fuder, vai tomar no meio do cu E agora meu parceiro, eu vou falar, não dá pra tu, mas entende, agora o freestyle é bem legal Falou do meu bigode, você vai tomar um pau, mas entende meu parça, eu tenho pra ceder Cê fala do meu bigode, mas o seu nem dá pra ver Aê, você acha que é bravo, aliado, aê meu parceiro, te mostra agora a minha visão Meu relógio pode ser paraguaio e brengante, só que eu honro minha época porque eu uso latão E aí família, hoje vocês estão no comando, não temos jurados hoje, já tem umas 10 edições aí que nós já chamamos jurado Hoje é tudo por conta de vocês, então escolha os melhores Barulho para as rimas do Salvador Sao, Luau, Luau, Luau Vai morrer, vai matar, vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Sangue Sangue Aí, 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 aí Mas você se fode, meu parça, cê é infeliz Agora me chame de ceifador, tiro todo MC pela raiz Igual tá aí na sua camiseta Mas você se fode, meu parça, porque agora nóis cai pra treta Mas entende, eu nem te julgo por causa de uma peita Porque, meu parça, eu faço bem direito Porque antes de vir pra batalhar eu saio intacto Dessa porra, porque eu cheguei e mantive o meu respeito Porque eu, meu parça, agora é eficiência E primeiro eu vou ter que te explicar Você não pode desmerecer ninguém, nenhuma batalha Pois a pista, ele é muito louca e ninguém tá pra te julgar Só que ó, pra terminar, o bagulho é mó visão Você até tirou o óculos, seu rap é uma armação Parabéns, parabéns Matalha e salvação Segundo o B.A., segundo o B.A., segundo o B.A., segundo o B.A., segundo o B.A. MC Jarac, não aguenta no combate 2019 na batalha, não quer levar ataque Sabe por que que cê é cabaço? Você quer o quê? Que eu te dou um elogio e depois dou um abraço Você tá me tirando, cê sabe eu vou matar Sobre o seu latão, você quer comentar Só que rima boa truta, cê não vai demonstrar Então hoje na batalha, a sua lata eu vou amassar Fechou? Por isso que aqui cê não aguenta Fazendo rima truta que você não representa Esse moleque aqui, cê tá portando latão Só que é um vacilão, balança lata no bailão Aê, cê não entende truta, cê é cuzão Eu piso na sua cabeça e cê balançando no chão Terceiro! 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 Todo mundo com a mão pra cima Os caras que é flow? Você quer falar do seu latão, cê sabe né truta Que eu mantenho o meu conceito Quando você morrer nada vai pro caixão O que permanece é só seu respeito Então você presta atenção truta, cê sabe porque Que agora é pra somar Tá usando latão, com seu próprio latão Hoje eu vou te forcar Você se fode meu parceiro Porque na rima você é mau pé de breque Você fala que eu balanço na lata No lata, eu falo que eu lato só pra fazer a segue Mas você se fode meu parça E agora você é essa a fase da batalha É você que passou com respeito a mim E todo mundo tá de prova na batalha Mano, você quer falar que você usa lata Só cê sabe que agora eu faço a rima até o fim Cê não entende truta que eu sou Tipo não, se eu vou polícia Sério, pé que eu vou gastar com a Lordim Certo, cê não entende truta Você sabe com certeza que na rima eu já saquei Falei de colorim, não é colorim Eu entro na sua mente e eu nem sou de Grey Tá ligado que agora você tá fudido Porque na batalha você vai fazer macete Você pode ser doutor até a chave é Mas se pode porque nessa pô eu tô com o capacete Aí você se fode meu parceiro Tudo bagulho, é improvisação Você pode falar de lata Mas você usa pra crack ou se é esse não Ele tá usando o capacete truta Cê sabe que eu faço o freestyle que é louco Você tá usando o capacete Tá explicado o tamanho do seu coco Cê não entende Sabe o que eu faço aqui na levada É bom você usar o capacete E se preparar que é só rima pedrada Você fala da minha cabeça Agora meu parceiro Tô tipo tsunami Você se fode porque o capacete é feitado Igual tipo do Zizani Você se fode meu parceiro Não tá gostando Então sai pra lá Porque é rap pesado Você se fode Porque eu cheguei pra te incomodar Mano é argumento contra argumento Te explico que o bagulho é assim Rima sem escuta Só encostar no MC Porque eu não sou touch screen Você viu que eu dei uma travada Sabe por que que eu sigo no legado MC que tem uma cara Tá arregaçada Com certeza deixa qualquer adversário Desperculpado Mas você se fode meu parceiro Porque agora você tá com a emoção Você não é touch screen Mas você se fode Porque o meu rap é novo E eu toco o coração Mas você se fode Meu parceiro E o bagulho é louco Vai se fuder Eu mandei meu freestyle E representei satisfação Cheguei aqui Só pra pôr de se bater Nossa Primeira bateria da noite Os moleques chegam como Sagaz Como que os caras falam Sadraque Vamos lá Escolha um só Com muita intensidade Barulho para as rimas do Salvador T.H. T.H. Pra se vai fazer Palmas pro Salvador Aí mano